Olá família! Começando mais um vídeo pra vocês e hoje um pouquinho da minha rotina noturna, né? Um pouquinho da minha noite pra vocês, começando minha noite como? Fazendo suco de couve como de costume Só que dessa vez eu tô fazendo uma dica que foi a Gabriela que me deu, a Gabriela Carvalho Beijo Gabi! Ela me deu a dica de espremer o limão já coando ele diretamente no suco Ela disse que ela faz o suco dela de maçã com couve e aí depois ela coa Mas eu já vi muitos vocês falando pra mim pra não coar, que o nutriente tá no bagacinho mesmo do couve E ela disse que depois ela espreme o limão já assim direto na peneira Então eu já vou espremer aqui, já vou bater e eu coloquei também, gente, um pouquinho de mel No vídeo que eu comentei com vocês, né? Sobre abacaxi, couve e o mel Eu esqueci de falar com vocês também sobre o gengibre, né? Aí, no caso, eu vi esse vídeo, um nutricionista falando que era bom pra aumentar a imunidade Então foi isso que eu ouvi, é o gengibre, um pedacinho de gengibre, duas folhas de couve, 500ml de água Abacaxi e limão, ela bateu tudo e tomou E é bom pra aumentar a imunidade, então fica a dica pra vocês Aí eu já vou bater, porque o que acontece? Eu bato aqui 500ml e fico tomando até a hora de dormir Sendo que eu levanto umas três vezes pra ir no banheiro, né? Mas é porque eu só lembro de fazer meu suco de couve à noite Enfim, eu já preparei ali um cuscuzinho Deixei ele de molho pra poder ele ficar bem fofinho E vou colocar ele no fogo, porque Arthur ama cuscuz com ovo Se ele pudesse, ele comia de manhã e de tarde e de noite Mas aí agora eu vou fazer aqui pra ele jantar Arthurzinho tá ali assistindo com o papai Ele tá com a mesma roupinha do vídeo anterior Porque esse vídeo é a continuação do outro Ele deu uma cochiladinha aqui E aí agora eu vou preparar o cafezinho dele Ele já já vai tomar um banhinho Já pra ficar pronto pra dormir logo mais Foi, meu? Você fez o que com a camisa? É, ele rasguei a mão Oxi É, é É, tem que culpar a ele Lembrando que Arthurzinho tá assim Mas a gente fica toda hora de olho nele As muriçocas Eu acho Mas eu acho que as muriçocas só gostam de você, Torre Porque ela não morde nem a mim nem a Arthur Porque se fosse muriçocas ali atrás de você Ah, faz sentido E aí Arthurzinho dorme de calça Por quê? Porque Arthurzinho, ele não gosta de se cobrir Aí eu coloco uma camisa nele Baby look e uma calça O barulho do sofá ficou parecendo que você deu um pum Não, eu não sou como um exaíno Olha aí o barulho do sofá Não, eu não sou como um monstro pessoal Que ganha o vídeo soltando tudo não Então educação Pronto, agora eu vou ficar tomando até a hora de dormir Teve gente que perguntou pra mim Já que esse suco é pra emagrecer Dizem, eu já vi comentários que dizem que emagrece Ajuda a emagrecer Mas eu tomo, pra mim é gastrite Eu tenho gastrite nervosa Então muita ansiedade, muito nervosismo Preocupações Acaba afetando o meu estômago E aí a gastrite ataca E aí quando tá acontecendo tudo isso Aí eu tô muito preocupada, ansiosa com as coisas Aí ela ataca Aí eu tomando Ela tipo, o couve Ele cicatriza, né Então se tiver machucado Se tiver com ferida O estômago O que é que acaba acontecendo? Acaba cicatrizando E aí eu não sinto dor E aí é bem melhor do que até remédio, né Porque é uma coisa natural Então por isso que eu tomo E super recomendo Ele não tá vendo que eu tô filmando Dança, Arthur Uh-oh Tá comendo biscoito ali Gente, eu sei que muita gente vai falar assim Nossa, Isaac Que agonia de você passar nessa colher Nessa frigideira Porque essa frigideira já tá velhinha mesmo Então acaba que eu nem ligo muito Pra usar a colher de pau Mas pro alcance não Quando eu comprar minhas colheres novas Eu vou comprar só Minhas panelas novas Eu vou usar só de silicone De madeira, tá bom? O cuscozinho já tá quase pronto Deixei esse pedacinho pra mim Um pedacinho de ovo Que eu não como muito o cuscuz Que eu já passei uma margarina E aí o que é que acontece? Torre primeiro dá pra ele Aí depois, quando ele não quer mais É que a torre come Só assim pra ele comer Olha como ele fica feliz Quando vê cuscuz Ó, Arthur Tá quente Você quer? Arthur quer cuscuz? Quer, mãe? Ele tá falando Vermelho Amarelo Azul Gente, esse menino Pra fazer dois anos Ele já conta até dez Já sabe algumas cores A gente fica ensinando a ele aqui o máximo Né, amor? Pra poder ele aprender rapidinho Porque quando ele entrar na escolinha Já tá bem avançado Porque eu só vou querer colocar ele na escolinha Depois de três anos Agora o objetivo é ensinar até vinte Tá aí E aí eu quero colocar ele na escolinha Só depois dos três aninhos Mas aí a gente vai ter uma escolinha Dentro de casa Que a gente tá sempre ensinando a ele Né, filho? É a toa que ele tem um cantinho dele Quanto até dez pra mamãe? Um Um Dois Alto Ele tá até tindo um desenho Tá bem baixinho Depois eu faço ele contar pra vocês Um dia era pra ter pego de surpresa Ele ficou na cama Contando até dez Foi bem alto Só que aí quando a gente filma Ele sabe que tá filmando Ele fica com vergonha Pega seu suco de maracujá Que eu não sei por que Eu fiz suco de maracujá pra você, né? Só eu não posso É, Torre ensina de apaga de vez É sério E eu já não tenho isso, não Se eu estiver viajando Eu tomo um suco de maracujá Pode ter certeza Que a questão de minuto Eu vou sentir sono na estrada Não posso tomar suco de maracujá E Torre ama suco de maracujá E café não tira meu sono Mas o suco de maracujá me dá sono E você gosta, né? De suco de maracujá Eu amo suco de maracujá Comenta aqui embaixo Quem gosta de suco de maracujá também E quem sente sono também Igual a mim Não sei por que baixa a pressão Sei lá o que Arthur, cadê o dinossauro? Na camisa de Arthur Na camisa Como é que o dinossauro faz? Uau Gente, gente Olha pra isso Ele tomou o prato de Torre E tá comendo sozinho Esse menino é muito independente Muito Olha pra aí Come aí, filho Come Ajeita a colher Ajeita a colher Não tá indo vazio assim Vamos pegar um menor, viu? É, tem que pegar um menor E a de Arthur Toma, a de Arthur Deixa essa aqui Agora pega quando Mostra aí que você sabe Ó, gente Já arrumei a roupinha dele Como eu faço toda noite, né? Tem uma baby look aqui De algodão Uma calça De moletomzinho Foi até a Paty Cruz Que deu essa calça pra ele E da família do grudinho, né? E a camisa Eu acho que foi ela também Se eu não me engano Tem a meinha aqui Fora daquele uso Talco E a pomadinha Gente, eu vou continuar Esse vídeo amanhã E eu fiz um pouquinho De nescal pra mim E o cuscuzinho com ovo Mas até perdi a fome Porque eu já tô ouvindo Os trovões de novo Tá vindo a chuva novamente Eu já fico morrendo de medo Aí a gente tá adiantando Torre tá ali Dando banho em Arthur Rapidinho É, mãe? E aí, gente Torre tá dando banho ali Rapidinho em Arthur Pra gente já Ir deitar com ele Porque eu tenho medo Então eu fico bem Escondidinha na cama Assim Talvez se passa logo Então Provavelmente Talvez eu continue Esse vídeo amanhã Se não Se passa hoje ainda Não sei Mas tá vindo mais forte Aí eu vou desligar o celular Que eu tenho medo Gente, deixa eu contar pra vocês O que aconteceu ontem Ontem eu dei banho em Arthur Como vocês viram, né? Dei o banho dele Dei a comida dele Rápido Tomei meu banho E tal Todo mundo deitar Porque a gente ficou morrendo de medo Daí a gente colocou o colchão na sala E dormiu lá mesmo, né? Ia dormir lá mesmo Aí os trovões Até então vinha, né? Tava bem forte E aí Correu pra gente derrubir logo Acabou, gente Que a gente foi pra cama E os trovões sumiram Acho que foram pro lado de Salvador Comenta aqui Que a gente de Salvador Se choveu muito Na noite de Domingo, né? Fecha segunda E aí A gente ficou Tipo Eu não quis mais levantar Pra poder gravar mais nada Porque Arthur já tava Pronto pra dormir Então a gente acabou Que todo mundo foi dormir Mas a gente morre de medo De o trovão voltar E qualquer barulhinho Que a gente ouvia Seja de um avião passando A gente achava Que era o trovão vindo Então Dois cagão, né? Dois medrosos E Mas a gente não passava isso Pra Arthur não, tá, gente? A gente não fica Ai meu Deus Ai meu Deus Pra Arthur ter medo não Arthur nem tem mais medo Arthur tinha antigamente Mas hoje a gente fala Não, mamãe Né? A gente fala Eu falo Não, filho Não é nada não É Deus É chuva Mas faz chuva É chuva Então é isso E ontem eu acabei esquecendo de Esquecer não Não finalizei esse vídeo Pra vocês ontem Porque eu não peguei Mais no céu Mas é isso, gente Eu vou finalizar aqui Então esse foi um pouquinho Da nossa rotina noturna Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aqui embaixo Qual tipo de vídeo Que vocês querem assistir Siga a gente no Instagram ArrobaFamíliaChicletinho E siga também a gente No TikTok Que tá colocando Vários pedacinhos de trollagem Que a gente já fez no canal A gente tá colocando lá E quem quer assistir todo Vai pro canal assistir E também Eu tô fazendo vários vídeos Lá legais, tá bom? Com o nosso personagem Que a gente tem Catrina e Parmalat Que já é bem antigo no canal Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau